Olá pessoal tudo bem bom hoje vamos falar a respeito de serviços rentáveis dentro da manutenção de celulares não importa se você é um técnico se você tem uma assistência técnica se você é uma pessoa que tá fora do mercado trabalho que é faturar alguma grana ou até uma sobrevivência aí legal se você já teve algum interesse de fazer manutenção em celular se você vê ascensão do ramo aí crescendo dias após dias é isso é o ponto principal que você vai ver nesse vídeo então antes de definirmos o que é uma forma rentável a gente tem que entender de porcentagem ok por exemplo se você investe 400 reais em um produto e repassa para um cliente 15 reais você tem 100 reais de retorno porém se a gente colocar nos em porcentagem não é tão bem vantajoso não é tão rentável ok se investimos um real em um objeto e faturamos quatro reais cinco reais por mais 15 reais para cinco reais tem uma diferença gritante porém a gente investiu apenas um real para termos quatro cinco reais então de forma relacionada é bem rentável sim e dentro da manutenção celulares o que eu vou falar para vocês a respeito de rentabilidade hoje é a troca de vidros de lentes porque pouco investimento é bem baixo o retorno é bem expressivo se por acaso vocês quiserem aí não tiverem conhecimento sobre esse serviço quiserem no próximo vídeo tá perguntando para que eu possa estar falando sobre isso eu falo sim não vou falar de valores do vídeo de hoje porque o intuito é só para relatar o que é rentável dentro da área de manutenção ok e a troca de vidros é uma das mais rentáveis porque o custo é bem baixo como já disse e o retorno é bem alto porém vale salientar também que você tem que buscar fornecedores que vão te entregar um produto que você possa garantir para o cliente final também não esquecendo do fator mais importante para que tudo isso ocorra é você adquirir bastante conhecimento antes de fazer o de começar o processo como quando já tiver fazendo o processo e até quando já estiver dominando a área ok não importa se você já é um técnico se você tá começando agora você já tem loja você já trabalha com isso se você tá querendo entrar agora não importa qualquer um pode entrar para essa área de troca de vidros você só tem que primeiro adquirir um bom equipamento para que possa estar fazendo aí os trabalhos de forma profissional que vai ter menos dor de cabeça e vou falar a respeito disso no próximo vídeo aí sobre materiais que você tem que ter de início que você tem que ter aí para conseguir fazer as trocas de vidros porém muito rentável com certeza se você já troca visa trabalha com isso comenta aqui embaixo da sua opinião ajuda galera que ainda tá buscando aí como eu digo em outros vídeos conhecimento tem que ser compartilhado quanto mais conhecimento você compartilhar você gerará satisfação em poder ajudar alguém às vezes às vezes uma pequena palavra que você expõe que é de uma certa forma que tá dentro de você e você consegue transformar a forma de uma pessoa agir de uma pessoa é pensar se não tem preço então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado é é mais foi mais para falar sobre o que ainda é rentável dentro da manutenção dos celulares e esta sim é uma forma bem rentável dentro da área de manutenção e se você tá chegando agora se inscreve no canal ativa o sininho notificações deixe teu like no vídeo e forte abraço tamo junto tchau